Quisera ser poeta e compositor Pra cantar o amor, pra cantar a paz Pra cantar a fé que o irmão conduz Ao caminho certo da luz Quisera ter talento de um escritor Quisera ter a fala de um locutor Pra falar do amor, pra falar da paz Pra falar da fé que a todos conduz Ao caminho certo da luz Pra falar do amor, pra falar da paz Pra falar da fé que a todos conduz Ao caminho certo da luz Quisera ser da paz seu anunciador Quisera ter petróleo e ser condutor O condutor do amor, o condutor da paz O condutor da fé que o mundo conduz Ao caminho certo da luz O condutor do amor, o condutor da paz O condutor da fé que o mundo conduz Ao caminho certo da luz Quisera ver em todos Quisera ver em todos o Natal do amor Quisera ver em todos o final da dor Quisera ver você acreditar no amor Quisera ver você acreditar na paz Quisera o mundo inteiro saber Quisera o mundo inteiro saber Quisera ver você acredita no amor Quisera ver você acredita no amor Quisera ver você acredita no amor